Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, seja bem-vindo. O evangelho de hoje é tirado de São Lucas 12, versos 49 ao versículo 53. No evangelho de hoje Jesus vem falar algo que é bem intrigante, algo que chega a causar em nós um certo arrepio. Por quê? Veja o que Jesus vai dizer. Vim por fogo à terra, e o que mais quero, se já está aceso. Ou, dependendo da tradução bíblica, talvez esteja e o que eu mais quero, e como desejo que já estivesse aceso. Vim trazer fogo à terra, e como desejo que já estivesse aceso. Que fogo é esse? Esse fogo nós podemos interpretar como sendo o fogo do Espírito. A potencialidade da graça que o Espírito concede àquele que se abraça a Cristo, e decide, se necessário for, morrer por Cristo. Continuando a leitura, versículo 50, Jesus vai dizer, Tenho de passar por um batismo. Aqui ele falava de sua paixão, de sua morte. E como me impaciento até que se realize. Então, Jesus estava ansioso, veja, impaciente, querendo que se a realize. Ou seja, Jesus estava ansioso, desejoso de ser morto, para que pudesse assim salvar a humanidade. E continua Jesus dizendo, Veja, é quase impossível acreditarmos em uma palavra tão forte, saída dos lábios de Jesus, Mas nós só acreditamos porque foi testificada e está em um dos textos canônicos das Escrituras. O diabo, é ele o divisor. É ele que traz divisão. É ele que traz essa cisão entre algumas pessoas. Mas Jesus vem dizer que E aí Jesus vai dizer qual é o motivo da divisão, qual é o sentido da divisão. Ele vai dizer, E por que Jesus diz que haverá essa divisão? Porque é impossível. É impossível. Aqueles que assumiram o chamado de Cristo, aqueles que aceitaram a Cristo, aqueles que se decidiram viver segundo o Evangelho de Cristo, ainda estão nas mesmas ideias, nas mesmas maneiras de proceder daquele que não quis abraçar a Cristo, daquele que não aceitou Jesus como o Senhor da sua vida. É como que água e óleo que não conseguem se unir, se misturar. É impossível. É como fogo e água. Não tem como. Se um bate no outro, há um choque. E por isso Jesus diz, Não penseis que eu vim trazer a paz, mas a divisão. Porque, meus irmãos, naturalmente, naturalmente, haverá uma cisão, uma divisão. Porque Jesus vai dizer, por meio do apóstolo São Paulo, que as obras do Espírito, do Espírito, se opõem às obras da carne. E assim, vice-versa. Jesus vai dizer, ao mesmo tempo, que ninguém pode estar com Cristo, e ao mesmo tempo, estar com o mundo. por meio de São Tiago, pela boca, pelos lábios de São Tiago, Jesus vai dizer, Adúteros, vós não sabeis que aquele que se torna amigo do mundo, se torna inimigo de Deus? E aquele que se torna amigo de Deus, automaticamente, se constitui inimigo do mundo? E é exatamente aqui, onde está a divisão. Onde está a cisão. A divisão está nisto. É impossível duas pessoas que pensam totalmente diferente caminharem juntas com o mesmo propósito. Podem caminhar juntas até se respeitando de maneira muito cordial e com muito amor, e assim devemos fazê-lo, mas caminhar juntas com o mesmo propósito é impossível. Por isso, São Paulo vai dizer, Tenhais em vós os mesmos sentimentos que há em Cristo Jesus. Se não for assim, não tem como ter comunhão. Terá sempre cisão. E isso acontece até mesmo dentro da igreja. Deus abençoe você. E até amanhã, se Deus quiser. Peça ao Senhor. Senhor, dai-me a graça para que eu seja um contigo como tu és um com o Pai. Amém. Amém.